Existe um programa É salvo, é preciso dizer não Proerd é o programa Proerd é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Cultivando o amor próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão Como amar a própria vida E as drogas dizer não Quem lhe ensina é o amigo Mas é sua decisão Proerd é o programa Proerd é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema drogas Merece atenção E para manter-se a salvo É preciso dizer não Proerd é o programa Proerd é a solução Lutando contra as drogas Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Proerd é o programa Proerd é a solução Proerd é o programa